Estabelecimento da capital recebem de forma positiva a lei que obriga a informar nos ingressos o número do alvará e a capacidade de público. Alerta ao consumidor. Porto Alegre é a capital brasileira com maior nível de resíduos de cafeína presente na água potável. Operação conjunta da Polícia Civil e Federal desarticula quadrilha de roubo a bancos no Estado. Região Metropolitana ganha reforço na saúde com nova unidade de pronto atendimento em Canoas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Justiça assinou hoje uma portaria com novas regras para casas noturnas e restaurantes em todo o país. De acordo com o texto, bares, boates e casas de show terão que informar nos ingressos vendidos, entre outros detalhes, a capacidade máxima de público do estabelecimento. Em 90 dias, os proprietários de locais de eventos, de cultura, lazer e entretenimento vão ter que se adaptar às novas regras. Os clientes que frequentarem esses estabelecimentos têm o direito de saber sobre os alvarás de funcionamento e de incêndio, além da capacidade máxima do lugar. A informação deve estar contida nos ingressos e materiais publicitários. Avança e é muito positivo no que se refere à informação. Com isso, o consumidor consegue ter uma escolha mais racional, consumir de forma melhor, escolher qual o local mais adequado para ele estar. E também, se ele verificar a inexistência de alvará ou a superlotação, ele conseguir efetivamente provocar o poder público para que ele haja. A exigência, ela é precisa, em função da segurança dos nossos clientes, da segurança dos nossos funcionários e dos próprios empresários. O que nos preocupa é o prazo, 90 dias. O Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre defende a existência de protocolo único para a concessão de alvarás, com prazos para resposta especificados pelo poder público. Pedimos, solicitamos, que fosse criado um protocolo único, com prazos dentro das secretarias, para que houvesse mais agilização nesta concessão de alvarás. Quem descumprir as regras pode ser multado em até 6 milhões de reais, ter o local interditado ou o funcionamento suspenso. As medidas, elas são de muito fácil concretização. O poder público tem que estar de forma eficiente e permanente fiscalizando os estabelecimentos. O consumidor, ele não quer, eventualmente, ser reparado por um dano. Ele quer que o dano não aconteça. Uma operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Civil prendeu integrantes de grupos responsáveis por roubo e extorsão mediante sequestro de gerentes e tesoureiros de agências bancárias no Rio Grande do Sul. Só hoje pela manhã, oito pessoas foram presas em Novo Hamburgo, Campo Bom e Canoas. As investigações começaram em abril, depois do sequestro de um tesoureiro da Caixa Econômica Federal de Novo Hamburgo. Dezoito pessoas já haviam sido presas no decorrer das investigações. Pelo menos três suspeitos seguem foragidos. De acordo com a polícia, eles não formam apenas um bando, mas sim vários grupos criminosos que agem principalmente na região do Vale dos Sinos. Não existe um líder, uma pessoa que seja referência. É um grupo, como o delegado Joel falou, extremamente organizado. Ele é composto de mais pessoas do que as que já foram identificadas até o momento. Começou hoje a série de depoimentos que vai decidir o destino dos 30 ativistas do Greenpeace detidos na Rússia durante o protesto contra a exploração de petróleo no Ártico. Entre os envolvidos está a bióloga porto-alegrense Ana Paula Maciel, de 31 anos. Ela vai permanecer sob custódia por pelo menos mais três dias, quando será ouvida pelas autoridades russas. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior índice de resíduos de cafeína na água potável. O alerta veio a partir de uma pesquisa realizada pela Universidade de Campinas, em São Paulo. A população de Porto Alegre confia na água que consome? Eu não posso tomar água de torneira, eu tenho problemas. Eu preciso tomar sempre água mineral. Compramos água mineral sempre para tomar. O que eu bebo é da torneira, não compro água. Mas tem gente no meu prédio que adquire água em tambores de 20 litros. A pesquisa coordenada pela Unicamp abrange a água consumida por 40 milhões de pessoas que vivem em 19 capitais e o Distrito Federal. E se a cafeína chega às torneiras, é bem possível que outros compostos químicos também não tenham sido eliminados durante o tratamento de água. Porto Alegre tem outro fator preocupante. A cidade e Palmas, no Tocantins, são as duas únicas capitais pesquisadas onde foram encontrados triclosan, presente em produtos de higiene, e fenofitaleína, componente de laxantes e outros medicamentos. O coordenador da pesquisa lembra que o Brasil tem problemas graves na área de saneamento. Em regiões muito povoadas, densamente povoadas, nós temos um problema sério de contaminação de mananciais por causa do esgoto. Ou seja, uma falta de saneamento crônico, que é um problema brasileiro, que impacta esses mananciais. Consequentemente, as estações de tratamento de água têm que ter um trabalho redobrado para poder fornecer à população água de boa qualidade. Os especialistas alertam para a necessidade de melhorar a consciência ambiental da população. A cafeína na água pode sinalizar a presença de substâncias que afetam o sistema hormonal. São os chamados interferentes endócrinos. Com isso, os pacientes expostos a esses tipos de interferentes endócrinos podem desenvolver complicações como infertilidade, alterações no ciclo reprodutivo, alterações no ciclo menstrual, síndrome dos ovários policísticos, aumento do risco de câncer de mama, câncer de testículo e câncer de próstata. Ainda tem muita gente que pega medicamento vencido e descarta na pia, descarta na privada. Este sim é uma grande preocupação, que a gente tem que estar mudando os nossos hábitos. A cafeína chega na água, porque nós estamos largando cafeína na água. Nós estamos descartando café ou erva de chimarrão direto no esgoto. O DEMAR informou que garante a qualidade do tratamento da água para a população da capital, seguindo rigorosamente a legislação em vigor. A Prefeitura salienta ainda que tem condições de adotar novos padrões, se eles forem necessários. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre foi de 3,4% em agosto, a menor para o período nos últimos 11 anos. O indicador ficou estável na comparação com o mês anterior e manteve o menor patamar entre as cinco capitais pesquisadas pelo IBGE. De acordo com o Instituto, o contingente de desocupados era de 69 mil pessoas no mês passado. Já o rendimento médio dos trabalhadores da capital cresceu 1,2% em agosto, atingindo R$ 1.886. Os maiores incrementos aconteceram nos setores de serviços e comércio. O Ministério Público pediu a exoneração imediata da primeira-dama de Porto Alegre, Regina Maria Becker, titular da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais. O MP considerou a sua nomeação prática de nepotismo por parte do prefeito José Fortunati. A promotoria de justiça fixou o prazo de 15 dias para o Executivo cumprir a recomendação. A Prefeitura informou em nota que vai contestar a recomendação. O texto afirma que, segundo decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, cargos de natureza política não estão sujeitos à lei que regula os casos de nepotismo. E assista no próximo bloco! Nova unidade de pronto atendimento reforça acesso a serviços de emergência na região metropolitana. Ales! Emagre!